Música Eu tô de cara Embola qualquer assim, embola qualquer assim Se a gente perde o começo, não sabe quando é o fim Desesperado eu tentei a internet Marrompeu de Margarete que um dia acessei Seu endereço tinha ponto com e barra Minha sorte foi lançada no e-mail que eu mandei Eu navegava Eu navegava Virou um vício, era um custo-benefício Já com cara de ofício, já com jeito de divã Minha memória só pensava em Margarete Minha vida era um disquete, fica pra cidade e rã E se agravava E se agravava Embola qualquer assim, embola qualquer assim Se a gente perde o começo, não sabe quando é o fim Mas embola qualquer assim, embola qualquer assim Se a gente perde o começo, não sabe quando é o fim Quase esqueci A garota da janela Minha musa